Chegámos aqui, demos uns passos mais para a frente para ficarmos mais afastados desta querida porque ela está a ficar muito gigantoida e eu reparei que no último vídeo quando estava a deitar que lhe dei duas passas e eu, coitadinha da minha amiguinha Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal, muito bem-vindos para mais uma semana peço mais uma vez desculpa por não ter publicado na quinta, esta semana em princípio também não vai haver vídeo na quinta, eu ainda estou a tentar organizar a minha vida mas sejam muito bem-vindos para este que é um vídeo que eu estava super entusiasmada para partilhar com vocês mas antes de partilhar de onde é que isto tudo surgiu e dar-vos uma pequena introdução a esta nova série que vamos ter aqui no canal, eu vou começar por pedir, se ainda não subscreveram aqui o canal por favor façam-no aqui abaixo, vai bastar só clicar no botãozinho que estará a vermelho não se esqueçam também de clicar like aqui no Youtube que é super tão importante e depois de tudo isto, se quiserem, puderem e tiverem tempo, passem também por lá pelo meu Instagram que eu fico-vos super agradecida então, isto foi uma ideia que me surgiu há um tempo porque aqui há uns tempos atrás eu vi um vídeo com esta técnica que eu vou tentar reproduzir aqui hoje mas eu decidi criar esta nova série aqui do canal que se vai chamar, como já perceberam de certeza, Descomplica e o que eu quero transmitir com esta minha série Descomplica eu tenho só alguns poucos episódios pensados mas com certeza se tiverem alguma ideia escrevam aqui abaixo mas o intuito desta série é que os vídeos sejam curtos o dos vai ser um tantinho mais comprido porque eu estou a fazer as explicações mas num vídeo curto que vá desmistificar que os looks de maquilhagem para serem bonitos e glamourosos e fabulosos têm que ser ou muito difíceis com muitos passos ou muito difíceis com muitos produtos ou muito difíceis com muitos acessórios, muitos pincéis, muitas esponjas, whatever o meu objetivo com esta série é desmistificar isso e mostrar sim que um look de maquilhagem pode usar poucos produtos pode usar poucos pincéis, pode ser feito em pouco tempo e na mesma pode ser bonito, lindo, fabuloso e glamouroso então o meu intuito desta série é desmistificar a complicação compliquês dos looks de maquilhagem nós vivemos numa época em que todos os dias surge um artista incrível no Instagram que faz maquilhagens fabulosas com categorias incríveis eu adoro, acho as pessoas super talentosas que fazem body painting e coisas assim que por vezes pode ser um pouco overwhelming para mim é super, eu sinto-me uma suburbada às vezes mas então a minha intenção é desmistificar a complicação da maquilhagem compliquês e trazer coisas muito simples para hoje nós vamos fazer um look completo dos olhos sempre que eu vou me referir look é o look dos olhos com e só com dois produtos, ok? sem contar com a máscara de pestanos, dois produtos vamos ao que interessa e os dois produtos que eu vou usar são um lápis de olhos e uma sombra desculpem, uma sombra eu tenho aqui uma paleta mas só vou estar a usar uma paleta desta uma paleta não, uma sombra desta paleta portanto, um lápis e uma sombra é tudo o que vocês precisam para fazer este look que eu nunca fiz, vamos estar aqui todos a ver se isto vai dar certo ou não mas dizer-vos que se não tiverem um lápis vocês podem usar uma sombra assim destas em stick qualquer coisa que seja cremosa e se não tiverem nenhuma sombra podem fazer com iluminador isto são os produtos que eu vou usar depois para fazer o resto do rosto que ainda não tenho nada a única coisa que eu vou fazer primeiro que não contei para o look eu acho que isto não é batota bom, quem faz as regras que eu, portanto não é batota é a preparação da palpa que eu vou fazer com um pouco de corretor de olhares que vai ser o mesmo que eu vou usar daqui a nada no look do rosto vou só então preparar a minha palpa com um petit kiti isto não é tanto um petit kiti, é um petit kitó bastante só para tapar um pouco as veias porque no meu caso a minha palpa não é super oleosa mas se no vosso caso a vossa palpa for mais oleosa ponham um primer de palpebras que vai ajudar o vosso tipo de palpebra outra coisa que eu não disse mas que quero fazer acontecer nestes vídeos é que a edição, tipo de andar mais rápido seja o mínimo possível para vocês verem em tempo real que a coisa se dá sim vou só agora aqui com um bocadinho de pó que depois vou usar no rosto também mas tipo só um bocadinho só fixar em especial aqui a zona do côncavo sem grandes mimimis nos dois olhos, ok? então vou-vos mostrar que o que eu vou estar a usar é um lápis castanho este é da Rimmel London chama-se Soft Coal Cajal Eyeliner Pencil e a cor que eu tenho chama-se é o 011 Sable Brown Sable Brown e vou usar um pincel assim denso e curtinho dizer que para usar em lápis tem que ser um lápis molinho porque senão não vão conseguir esfumar ok? e o que é que eu vou fazer? vocês sabem que eu sou muito fã do Halo Makeup e esta ideia não foi minha eu vi eu vou tentar deixar aqui o vídeo original abaixo vou procurar a tempo de quando eu editar ter aí onde eu vi a ideia mas o que eu vou fazer é tipo simular aqui no canto externo e no canto interno onde eu costumo pôr as sombras mais escuras eu vou por faces se eu depois precisar eu faço outra camada e venho com o pincel e vou tipo esfumar se quiserem esbater as sombras as sombras como eu vos mostrei aquela da Pixi também podem ser uma muito boa opção para fazer esta ideia mas a ideia é ir colocando e esfumando estão a ver? já está assim mais esfumadinho e agora vou fazer aqui também no cantinho interno a mesma coisa desculpem estava a engolir não sei se ouviram eu ouvi imenso e vou esfumar assim com o pincel e deixo sempre ali aquela partezinha nua da pálpebra estão a ver? estou a precisar aqui mais para cima vou agora tipo fazer a segunda camada dos dois lados eu preferi fazer primeiro um lado cada vez porque eu não conhecia o lápis eu comprei o lápis há bocado só para ver se o lápis secava rápido ou não para ter a certeza que não estragava que não estragava tudo como vocês podem ver o truque é pôr o lápis e esfumar e agora estou a tentar com o resto que fica no pincel fazer quase a ligação aqui no côncavo vou tentar que vou usar um pincel agora maior este pode estar sujo estava só aqui a limpar para esfumar aqui as extremidades vocês podem-se até servir um pouco do bronzer que vou usar no rosto se vocês usarem bronzer se não esfumam assim bem com as bordinhas e fica vejam se está com a intensidade da cor que vocês querem e o primeiro passo é este e agora vou fazer aqui deste lado agora sim vou pôr a andar um tantinho mais pressa para remir aqui o tempo do vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Volto então com a mesma sombra e ilumino melhor aqui o cantinho interno e posso juntar aqui também em baixo só para dar assim aquele up no visual e estamos prontíssimos. E agora para terminar tudo, máscara de pestanas à bruta. Vou só terminar os lábios e vou só terminar os lábios e venho para vos mostrar o resultado final. E voilà! Mostro-vos o resultado final! E o vídeo foi o vídeo foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ter de confessar que eu estou farta de olhar aqui para o espelho e ali para o espelho e ali para o coisinho da câmera. E estou realmente feliz com o resultado final. Eu ainda não tinha experimentado esta técnica antes de me sentar aqui. Mas a verdade é que sim! A maquilhagem não precisa de ter ou de usar ou de servir de 300 mil coisas para conseguir um resultado final muito bonito. Eu estou feliz, mesmo feliz com o resultado final. De perto... Eu vou tentar chegar muito, muito perto do meu olho. Vou tentar focar. Estão a ver? De perto e de muito perto. Vocês até estão a ver que eu preciso de arranjar as sobrancelhas. Ficou um look bastante bonito. Vamos voltar. E eu vou confessar que eu estou muito entusiasmada com o resultado final com este vídeo e com o início desta série. Espero que se tenham animado, tal como eu. Se tiverem alguma ideia de alguma coisa que acham que é super complicada ou que gostassem de ver descomplicada, escrevam aqui abaixo que eu vou mesmo muito gostar de saber o que é que vocês acham desta nossa série aqui no canal. Quero agradecer-vos do fundo do coração por estarem desse lado e dizer-vos sim mais uma vez que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube que é super importante. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo. Bem, o que é que hai de fazer para este cartão de memória dar certo? Porquê? O que é que eu hei de fazer? Estamos de volta. Alguém tem que me tirar as músicas da Floribela da cabeça? Não sei o que é que se passa. Vamos lá.